Cara, as suas músicas são cheias de safadeza, né? A gente já viu. Agora eu quero ver... Quero ver se você também é um cara romântico, um cara bom de romance. Ou se não, se você gosta de misturar, assim, uma safadezinha com romance, que também é bom, né? Você é mais romântico ou você é mais safado? Me fala. Os dois, né? Mistura. É a mistura, é bom, né? Tem que dar uma pitadinha de cada um, né? Dá pra ir do momento. Você manda flor? Ou você só... Como é que é? Eu mando, eu sou romântico. Você é romântico? Eu sou romântico. Mano flor, sente, tá? Vamos ver se é romântico mesmo. Vou fazer uma dinâmica aqui agora, que vai ser o seguinte. Vai aparecer aqui na tela um artista. Você vai escolher uma música desse artista, uma música romântica desse artista, pra cantar e encarar esse desafio. Mas você vai ter que colocar uma pitada de safadeza nisso aí. Eita! Pode ser? Você tem que se virar nos 30 ou nos 085, do jeito que você preferir. E a gente vai ver. Pode ser? Bora. Beleza? Então bora ver. Vamos escolher o artista. Puxa um artista aí pra nós aí, tá vendo? Tem várias músicas românticas do Só Pra Contrariar. SPC. Escolhe uma música romântica deles, mas aí eu quero ver. Você vai ter que colocar uma pitadinha de safadeza, uma botadinha saliente aí. Eita! Só pra contrariar. Só pra contrariar. Depois do prazer. Depois do prazer. Então vamos ver. Misturar. Você tem que cantar com amor, mas você tem que colocar uma botadinha saliente. A tarefa é essa aqui, ó. Cantando com amor, mas acrescentando uma botadinha saliente. Já existe, né? Uma versão saliente. Ah, já tá fácil, né? Vamos ver como é que é. Já tem uma versão saliente dela, né? Vamos ver, vamos ver. Cuidado que é o horário, né? Olha só. Mico do neném E mexe com vontade E vem balançando o copo E negra com vontade E reveste no copo E balançando Ah, 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 ah Difícil. Tem aquela versão, né? Vamos nessa, né? Vamos pra próxima. Próxima! Próximo artista Sandy Junior, cara. Sandy Junior. Vamos ver qual tarefa que você vai ter que colocar no meio de uma música do Sandy Junior, Mas antes você tem que escolher a música. Qual música que você quer cantar? Sandy Junior. Já até regravei ela. A Lenda. A Lenda? A Lenda. Vamos ver A Lenda. Vamos ver o que você vai ter que fazer no meio dessa música. Qual é a tarefa? Cantando em ritmo de bregadeira romântica. Ah, tá de boa, né? Aí tá mais fácil. Vai. Vai. Vinda dessa faixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua tocar no mar Ela pode nos tocar E pra dizer que amor Não saca Rapaz, as suas músicas sempre foram um sucesso nas redes, né? O que você acha que os seus hits e as coreografias chegaram tanto assim no coração das pessoas? A galera curte tanto. Tudo começou, né? Na pandemia Quando a galera ficou em casa E tipo Todo mundo começou a fazer a dancinha Foi onde a Só Você Estourou, né? Na rede social Na dancinha Todo mundo começou a fazer, velho Todo mundo E quando eu comecei a lançar Comecei a lançar só música de dancinha Pra galera Poder fazer Eu vi que a galera tava em casa E a galera Fazia mesmo De verdade Não, a galera curtiu demais A galera se entregou As suas dancinhas Botadinha saliente Chucunela Só Você Mete a louca Recai desse compromisso É muito hit, bicho Agora eu quero ver se você tá ligado nas dancinhas Você é bom na dança? Ah, eu tento Eu tento Eu sou horrível Mas a galera aqui do TV já sabe que eu sou muito ruim Mas é o seguinte A brincadeira agora É mais ou menos assim, ó A gente vai mostrar uma dancinha De uma música sua Você tem que cantar um trecho dela Você acha que é fácil? É fácil não, sabe por quê? Porque tem um desafio nisso aí A gente vai mostrar a dancinha Mas com outra música no fundo Por cima da dancinha Quero ver se você vai acertar Quero ver se você conhece as dancinhas Pode ser? Bora Primeira dancinha na tela Simbora assim, ó Fica difícil, né? Você pegou a dancinha aí? Qual que é? Botadinha saliente Botadinha saliente? Botadinha saliente Será? Botadinha saliente Ele tá por dentro, Brasil Ele tá por dentro das dancinhas Que volta da louca Que volta da de fé Boa Bora pra próxima Próxima dancinha na tela Parece até que é a música que tá tocando mesmo Que é a dancinha dela mesmo, né, bicho? Tem algum palpite, Rogério? Você tá lembrado que dancinha que é essa? Não, véi? Juro Cara, mas você não sabia das coreografias assim? Todas? Eu acho que essa deve ser da música nova Ou Furducinho Ou Furducinho Ou? Apetitosa Cara, você conseguiu errar Duas chances e você errou as duas, vai! Vamo ver de que que é Rebola vem Rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta É porque na verdade essa fez a diferença Essa fez diferente Tem várias dancinhas, né? Tem várias versões da dancinha É Se apaixonar Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você Tabe rebolar É, essa errou Porque aqui eu conheço Aqui eu conheço Faz tipo assim Como é que é? Bota um passo assim pra trás Gatinha Só você Sabe rebolar Porque ela faz pra trás assim Não, tá bom, tá bom A gente vai dar uma colher de chá Porque aqui ele fez diferente do que é a original, né? Tchau